2021 foi um ano de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. Vem com a gente relembrar tudo o que fizemos. Janeiro, reabertura da Unidade Vila dos Cabanos. Fevereiro, segundo curso de brigadista realizado pelos colaboradores do Amaral Costa. Março, comemoração do Mês da Mulher, lembrando da importância do autocuidado. Abril, equipe técnica, gerências e qualidade realizaram curso de auditor interno pela Pauque. Maio, comemoração do Mês das Mães, com sorteio de massagem para as mamães do Amaral Costa. Auditoria Remota Pauque, programa que avalia e auxilia no desenvolvimento da qualidade em laboratórios de todo o Brasil. Junho e Julho, doação de testes moleculares para a Covid-19 para o Hospital Ofir Loyola. Tour pela área técnica do Amaral Costa. Agosto, nova ressonância Magneton Altea. Recestificação da Norma 9001, para garantir que nosso sistema de gestão da qualidade está alinhado às grandes corporações mundiais. Setembro, inauguração da nova unidade em Mojú. Aniversário de 67 anos. Outubro, Outubro Rosa. Doamos mamografias para o Hospital Ofir Loyola. Novembro, novembro azul com sorteio de brindes e a importância do cuidado com a saúde. Comemoração do Dia do Biomédico. O que vem por aí? Em breve, iremos inaugurar a unidade Centenário e o serviço Check-up, que contará com a modalidade executiva e empresarial. Comemou. Doamro. oamro. Legenda Adriana Zanotto